Eu sou o prefeito de Paulo Intermônio. Eu sei que eu fiz crítica dele, da pessoa da política dele, vou continuar fazendo, mas jamais quis ofender a pessoa de Paulo Intermônio Intermônio. Eu sou da Fabrini, da gente, do Rata, da Torreira de Soma, da Fabrini, nesta casa. Eu nunca suspeitei da honestidade de Paulo Intermônio Intermônio Intermônio. Eu não tenho nada contra a pessoa de Paulo Intermônio Intermônio, nada contra o homem sexual, inclusive eu sou da Comissão do Intermônio 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 Intermôn muito comum para o senhor prefeito, e deixar bem claro, não tem nada nada contra a pessoa do seu modo. Não estou aqui de desculpa, de medo de nenhuma representação dele contra mim, porque eu já pensei em coisas muito piores, tanto aqui no plenário, tanto na justiça, se quiser tentar pedir a praga, a hora que quiser. Mas eu estou muito dependente dele, mesmo que ele estivesse representado contra mim do mesmo jeito, pela palavra, que é uma lei que foi usada pela palavra, de bobaio, de uma bobeira. Eu achei até que ele me sentiu pedido, mas o Marquinhos falou que ele ficou pedido, ele é padrinho e pedido. Então estou me dizendo que, em plenário, jamais eu tive a intenção de eu temer o seu modo de pedido. Até porque nós estamos com o plenário da mática que diz que estamos lendo, que o pai disse que o Sr. 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 Sr.